A CIDADE NO BRASIL 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 Porque, mano, meu medo é logo no espelho que eu olho todo santo dia Mas você não vai me derrubar, mano Porque agora eu trouxe ousadia Trouxe ousadia Só que agora você não analisa Você é uma ousadia vencida Nego, bebe, não bate uma brisa O que eu posso dizer? Você fala besteira Quer me alcançar correndo em cima de esteira Entenda que no sapatinho eu sou inteligente igual Ronaldinho Ou seja, o chute é por baixo de barreira Barreiras eu quebro, eu não construo, eu destruo Até porque, meu mano, eu posso fazer a rima Se eu construo, reconstruo e destruo Até porque sou do bonde de Shiva Você não me conhece com esses ensinamentos Você fala de grafite, fala que eu me sinto grande na trilha Eu não sou grande, pensamento gigante Mas no mundo eu sou uma pequena ervilha Simplesmente tô tentando somar Até porque eu sigo no improviso Todo ser humano, ele é uma unidade Ele só vai evoluir quando trabalhar no coletivo Barulhos, barulhos, tá aqui gostando acima da Coito! Muitos barulhos, tá aqui gostando acima do Grafite! Tchau!